O quadro no seu bairro de hoje chegou na Chacra Alvorada e nós estamos bem aonde indica no mapa que é uma rua, a rua Cambuquira que liga a rua Lambari a esta rua que não existe o que existe, que a gente está vendo aqui, é puro mato Nós vamos conversar agora com a dona Edna, ela é moradora aqui e tem uma filha especial ela passa por muitas dificuldades, né dona Edna, como é que faz para locomover a sua filha? Então, aqui não tem como a gente passar, porque a gente usa esse trilho aqui, igual vocês viram porque ela não tem condição de descer aqui, e aí eu dou volta lá por cima eu tenho que ir assim, porque ela estuda na pai, o ônibus passa lá por cima quando a gente desce de circular, é só lá por cima que eu dou, aquele mundo é que ela volta com ela não tem jeito de descer aqui, igual o meu vizinho aqui também, né ele lutou para poder abrir aqui para ele quando ele estava doente porque ele precisava muito do SAMU, então o SAMU vinha direto buscar ele à noite por causa de oxigênio, essas coisas que ele tinha falta então, muitas vezes o SAMU vinha buscar ele aqui eles colocavam ele dentro de um lençol, cada um pegava numa ponta e subia dava volta ali por cima, subia para atender ele aqui em cima e às vezes o caso dele era muito sincero, eles colocavam ele no lençol também e passava por aqui, para poder atender ele aqui na rua de baixo porque até que eles iam subir, ficava mais difícil, porque o homem já é pesado então para atender ele em cima ali, ficava mais difícil e depois o SAMU também dava o que fazer para sair, né, aqui em cima então, muitas das vezes a gente viu ele assim, colocar ele na coberta para sair aqui então a gente achava isso um absurdo, né, e a gente começou a ir atrás O que seria a solução para vocês aqui? Assim, abrir essa rua, né, que ficaria muito mais fácil para todos nós que não precisava de a gente passar por esse trigo, porque vão construir aqui do lado aí depois a opção que a gente tem é só lá por cima pelo menos se tivesse uma circular aqui em cima, para a gente dar a volta nesse rodelão esse circular pequenininho, para a gente já era uma boa mas como a gente não tem, o ponto fica lá embaixo você pode ver que está tudo cheio de mato então abrindo isso aqui para a gente é muito mais vantagem Todos os dias, Tatiane faz este caminho à noite quando volta do emprego Pedras escorregadias, escuridão, é o que enfrenta diariamente A gente corre o risco de passar pelo trilho, porque a gente escorrega pode cair e também tem bichos e quando chove é pior ainda passar por aqui Sem contar que o terreno é baldio dá um certo medo de alguma pessoa aparecer, né, do nada Isso, então a gente passa sozinha aí à noite, umas 10 horas da noite A gente está sem condição de passar por esse lugar A gente pediu, nós moradores da Chacrovorada pedimos que a prefeitura tome providência urgente para a gente porque nós já faz mais de 20 anos que a gente já está lutando pela continuação dessa rua E eles disseram que vão fazer uma escadão mas ainda nada, não resolveu nada A gente já está cansado de ir na prefeitura Nada se resolve, então pedimos que o prefeito ouça a gente e venha tomar devido providência com urgência dessa situação Como em toda cidade, outra reclamação aqui é com relação à segurança O senhor Rovilso vai nos falar mais a respeito disso, né, senhor Rovilso O que acontece por aqui que é necessário mais segurança? É, tem muito, tem um campo de deserto em cima ali Aí está vindo muitos usuários de droga Pessoa estranha, então já como não tem a rua aqui acabado de terminar aí nós temos que passar por cima ali aí está muito difícil de passar porque aí as pessoas ficam ali, né, pessoa desconhecida pessoa estranha, é difícil E outra coisa também é nós queríamos pedir também um ônibus pelo menos um micro, né, que levasse o pessoal até ali em cima Não é só a rua Cambuquira que está sem saída Os moradores também Para chegar até a rua de baixo eles têm que enfrentar a trilha de pedras, mato e animais peçonhentos Acho que tem um trilho, né, tem muito mato animais peçonhentos, né Aí anda à noite nos trilhos, é muito perigoso Aí sobe para cima também Se subir para cima fica muito longe, né Então é o mais... Então alguém tem que tomar providência Alguém tem que tomar providência para nós na prefeitura Outro problema que os moradores aqui da Chacra Alvorada enfrentam é com relação à unidade de saúde que além de ficar em outro bairro no bairro Estança São José ainda faltam médicos Eu vou conversar com a dona Maria Rita que tem mais informações para nos dar, né Dona Maria Rita, a senhora está com problemas com cirurgia? Estou, eu fui atrás da cirurgia do meu filho Fui lá, tinha 300 pessoas na frente dele Aí a moça falou, só queria pegar o papel de volta para mim e ver se eu consegui alguma coisa Só que eu não consegui Faz quanto tempo que a senhora está esperando? Uns dois anos já E médico? A senhora também não encontra? Não, médica ali está... Tinha médica, agora entrou outro Só que o médico que está ali só atende assim, mas é da distância, né E da Chacra Alvorada, eles não atendem Agora diz que entraram um, né Tem que resolver esse problema Tem que resolver esse problema E meu exame até hoje, eu não consegui a imografia O negócio do... Como é que fala? O tração do outro também Eu tinha que tirar, não consegui O quadro no seu bairro se encerra aqui com o apelo dos moradores da rua Cambuquira às autoridades Se você quiser que a gente visite o seu bairro também é só entrar em contato com a TV Poços pelo telefone 3721-6955 ou pelo nosso e-mail jornalismo.tvpoços.com.br Tchau, tchau Tchau Tchau